Comentar sobre isso. Cara, é triste. É uma sensação de insegurança muito grande, né? Da gente não ter liberdade. Vai além. Deus nos criou para ser livres. E não para sermos aprisionados. Ainda mais a moça dessa que foi lá. Ela foi lá e acabou sendo detida. Ela nem estava em Brasília. Ela foi depois e acabou sendo presa sem nem ao menos saber o porquê. Enquanto a bandidagem rola solta aí. A gente vê vídeo aí de bandido policial pegando o bandido e ligando lá para a cadeia. Falei, ó, estamos aqui com o cidadão x, 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 assim, assim. E aí? Ah, não. Pode soltar ele. Não tem espaço. Não dá para prender ele. Aí o próprio delinquente fala. É, o crime compensa, né? Está valendo a pena mesmo. O crime compensa. O policial fica com aquela cara de tacho. porque ele está tentando fazer o seu trabalho e é impedido de fazer o seu trabalho pelos grandões que estão lá em cima que acabam os libertando. E nesse caso acabou prendendo uma pessoa que não tinha nada a ver, que às vezes perdeu o seu emprego, perdeu muita coisa nesse período todo que ela ficou lá sem entender o motivo real de porquê. Isso é a justiça do Brasil, essa é a justiça que a gente vive aqui. E aí a gente fica com medo às vezes de falar alguma coisa. E acontecer o mesmo que aconteceu com ela às vezes é isso que eles querem causar, né? Querem te deixar com medo de fazer ou falar alguma coisa. Isso aí fica como recado. Geralmente é assim que esse pessoal faz. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.